Oi gente, tudo bom? Pra você que tá chegando aqui agora, eu sou a Biba e bem-vindos ao Biba Cria. Há mais ou menos duas semanas eu fiz um post no meu Instagram que eu falava de como eu tava agradecida de ter feito parte da comunidade da escola e ter sido voluntária em tantas coisas e da importância disso. E aí, seguindo a sugestão de uma pessoa que comentou lá, eu vim aqui gravar esse vídeo pra contar um pouquinho mais pra vocês como que é esse envolvimento dos pais nas escolas públicas do Canadá e como você também pode se envolver, se voluntariar, enfim, ficar por dentro de tudo. Antes de começar, logicamente, eu estou falando da minha experiência, do que aconteceu comigo aqui na província que eu moro, que é British Columbia, e na escola que os meus filhos estudaram. Claro que isso pode ser diferente em outras províncias e outras escolas, então eu vou falar como que foi pra mim e como que é aqui, tá? Bom, pra começar, até onde eu sei, todas as escolas têm uma associação de pais. Essa associação de pais tem uma abreviatura que chama PEC, e eu vou deixar o nome aqui inteiro como que é. E é essa associação que organiza vários eventos ao longo do ano pra arrecadar dinheiro pra ajudar em atividades da escola. Porque o que acontece? De acordo com o número de alunos, o governo dá um dinheiro pra escola, eu já até falei sobre isso aqui em outros vídeos. Então, uma escola com menos alunos, uma escola pequena, recebe menos dinheiro do governo, e aí precisa de mais ajuda dos pais, envolvimento dos pais, pra poder realizar aqueles passeios, aquelas atividades extras, ou até mesmo fazer melhorias nas salas de aula, adquirir material como livros, iPad, essas coisas. Pelo que eu aprendi, uma vez que você tem o seu filho matriculado na escola, você já está automaticamente fazendo parte do PEC. Você tem direito a ir nas reuniões, a participar, a votar, a dar sugestão, a dar suas ideias, a não concordar com alguma coisa. Enfim, é muito importante essa participação. Bom, então o que eu aprendi lá na escola das crianças? Ao longo de um ano, a Associação de Pais organiza um monte de fundraiser, e esse dinheiro arrecadado nesse ano vai servir pro próximo ano. Então, por exemplo, agora a gente arrecadou dinheiro pro ano escolar de 2017 e 2018. E aí, no fim desse ano que a gente arrecadou dinheiro, então agora em junho, no final de junho, aconteceu uma reunião do PEC, e aí os professores tinham feito uma lista de desejos, de coisas que eles querem fazer no próximo ano, e aí, de acordo com aquela verba, o PEC vai autorizar ou não as atividades, as compras de material e tal. Esse dinheiro que o PEC arrecada, o PEC que escolhe pra onde vai. Então, se ele acha que o professor escolheu fazer um passeio, e o pessoal, a maioria não concorda, acha que não tem nada a ver, que não é legal, eles votam não, eles, eles nós, os pais, né? E aí, ao longo do ano, acontecem essas reuniões da Associação de Pais, do PEC, pra decidir essas coisas. E a reunião mais importante é essa do final do ano, que já prevê todas as atividades e pra onde que vai o dinheiro que a gente arrecadou naquele ano que passou. Essas reuniões normalmente acontecem uma vez por mês, demoram mais ou menos duas horas, e fora isso, a gente se envolve e se reúne de acordo com as outras áreas que você tá ajudando. Então, por exemplo, no meu caso, eu ajudava no programa de almoço, então, semanalmente eu estava lá uma hora, e aí eu dedicava o meu tempo pra oferecer o almoço pras salas das crianças, e fora isso, tinha as reuniões que eu fazia com as outras coordenadoras pra combinar como que seria, que cardápio que seria, enfim, essas coisas. Dependendo do que você estiver envolvido, você vai ter que doar mais do seu tempo. Pra vocês terem uma ideia, as reuniões são super organizadas, a gente sempre recebe uma pauta do que vai acontecer na reunião, e os pais também, que não podem comparecer, recebem esse material por e-mail. Mas pra votar e pra dar a sua opinião, você tem que estar lá na reunião, não adianta querer participar por e-mail, né? Pra vocês terem uma ideia da lista de desejos dos professores, eu peguei o papel da última reunião, e vou ler rapidinho aqui pra vocês. Então, no próximo ano, 2017 e 2018, é o ano que a escola vai fazer uma produção grande de apresentação, como foi há dois anos, ou um ano atrás, a pequena sereia que o Rick participou. Então, aqui já está os desejos com relação a essa apresentação. Então, tem o custo do teatro, tem o custo com fantasia, tem os custos dos passeios de ônibus, o transporte de ônibus, também é custeado pela Associação de Pais, tem as atividades do inverno, tem artistas convidados que vão vir pra escola, então também tem esse custo, que é a Associação de Pais que paga. Toda essa lista de desejos dos professores ficou em 28 mil dólares, aproximadamente. Só que esse ano que passou, a gente não arrecadou tudo isso, a gente arrecadou menos. A gente arrecadou aproximadamente 24 mil. Então, na última reunião, a Associação de Pais estava bolando outras coisas pra arrecadar mais dinheiro pra poder atender a lista de pedidos dos professores e não ter que cortar nenhuma atividade. E o que são esses eventos de fundraising que a gente faz ao longo do ano? São vários. Tem festas que a gente organiza na escola só pros pais e daí a gente vende produtos que são doados por lojas ou por restaurantes ou por comércio local que fica ali perto da escola. Uma outra coisa que a gente faz é vender comida e bebida na festa. E, claro, que tem que também pagar pra entrar. Então, tudo assim, tudo envolve dinheiro. Muita gente se irrita com essas coisas de pedir dinheiro, mas eu acho que é uma forma legal. É como se você estivesse, na verdade, comprando uma coisa ao invés de simplesmente dar o dinheiro pra escola. Claro que você também pode fazer isso. Se você não quiser se envolver, se você não quiser participar de nenhum evento, você vai lá e dou um dinheiro pra escola. Ninguém impede você de fazer isso. Inclusive, tem gente que faz isso. Uma outra coisa importante que a gente faz, assim, perto do Sports Day, que é um tema, é um evento que acontece em todas as escolas e eu já contei aqui em vídeo. Vou deixar o link aí pra quem quiser ver. A gente faz, tipo, uma bancada de... Uma vendinha de lanche, de comida, de bebida, daqueles drinks esportivos. Esse tipo de coisa. E aí, claro, sempre tem um lucrinho aí em cima e esse dinheiro vai pra escola. Então, tem várias coisas que acontecem ao longo do ano e a gente consegue juntar impressionantes 24 mil dólares. A primeira vez que eu fiquei sabendo do valor, eu fiquei, nossa, é muito dinheiro. E faz falta esse dinheiro. Então, por isso que é tão importante a ajuda e envolvimento dos pais. Não só nos passeios, mas como nessas reuniões, dando opinião. Enfim, tem que estar lá, gente. Um outro motivo super importante, além desses de arrecadar dinheiro para as atividades das crianças na escola, é que a sua presença na escola, eu acho que faz toda a diferença. Você fica... Eu acho que os professores te olham com outros olhos, a própria comunidade te olha com outros olhos. É uma coisa da cultura mesmo, você se inserir e participar. Além de tudo, você fica sabendo de tudo que vai acontecer de eventos na escola, né? Então, você fica muito mais integrada. Você encontra com o seu filho quando você está lá trabalhando na escola. É super gostoso essa troca aí de experiência. Em alguns outros vídeos que eu fiz sobre esse assunto, algumas pessoas me perguntaram se uma pessoa que não tem filho na escola pode ser voluntário. Até onde eu sei, não. Não pode. O voluntário nas escolas é só para os pais. Ou se você tem algum parente, eu já vi tio indo, avô, gente da família, né? Gente que não tem nada a ver com a escola, não é comum ir lá voluntariar. Fica estranho, né? E aí, uma outra pergunta que eu também recebo é como ir lá você voluntariar? Como você se inserir nisso daí? Às vezes, no começo, é um pouco difícil, principalmente se o inglês é um impedimento ou o francês. Se a gente não domina ainda a língua, pode ser um pouco difícil. Mas existem inúmeras maneiras de ajudar, não só estando lá nas reuniões mensais ou nos passeios, ou colocando a mão na massa mesmo, organizando evento e tal. Existem vários jeitos de participar. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir se na escola do seu filho tem associação de pais. Até onde eu sei, todas têm. Mas descobre isso primeiro. E aí você descobre quando que eles se reúnem. E vai na reunião, vai na cara de pau. Eu fui na cara de pau, eu não conhecia ninguém, gente. Eu entrei na reunião muda e saí calada. Mas eu fui. E aí eu fiquei sabendo. E aí na próxima eu já conhecia um pouco mais de gente. E aí quando tinha alguma coisa que eu podia me voluntariar sem ter que tomar decisão, sem ter que dar ordem, sabe? Assim, obedecendo uma coisa, né? Aí eu comecei aí. Foi assim que eu me insiri tanto e conheci um monte de gente, fiz um monte de amizade. Foi super bom. Alguns pais se preocupam porque eles vêm aqui para o Canadá para estudar ou vão ter o tempo ocupado pelo trabalho e aí eles acham que não vão poder participar tão ativamente assim nessa parte de voluntariado com a escola. Realmente, acontece isso. Para os pais que trabalham é mais difícil mesmo, que é o caso do meu marido. Ele nunca está lá na escola, mas ele participa mesmo assim. Então o que acontece? Alguns pais, por exemplo, vamos falar do meu marido. Ele entende dessa parte de cinema, de coisa visual e tal. Então ele já fez várias coisas para a escola nesse sentido. Então na peça da Pequena Sereia, alguns cenários de fundo, algumas imagens que ficavam mexendo no fundo foi ele que fez. Slideshow de fim de ano, alguns foi ele que fez. Sabe esse tipo de coisa? Então tem um fotógrafo pai de aluno. Ele às vezes vai em alguns eventos, jogos entre escolas, jogo de basquete, de vôlei. Então esses pais fotógrafos vão nesses eventos ou eventos que acontecem na escola e tiram foto dos alunos e assim eles vão contribuindo para aquele yearbook ou memory book que a gente tem, que são as fotos do ano inteiro. E aí no final do ano os alunos recebem aquele livro e um assina o livro do outro. Enfim, tem isso também na escola das crianças. E essas fotos são feitas por esses pais voluntários fotógrafos que tiram fotos, né? Então tem várias maneiras que os pais podem ajudar não só estando presente lá no dia a dia. Uma outra coisa interessante que aconteceu na escola das crianças e que vários pais puderam participar é que eles fizeram uma feira de profissões e aí as pessoas que estavam expondo na feira eram na maioria pais mostrando o seu trabalho. No caso da escola do Rio que era uma feira de profissões com ligação nas artes. Então tinha atores, tinha uma mãe que ela é especialista em fazer vitrine, tinha um pai que é diretor de cinema, tinha, não tinha, o Marcelo, né? O meu marido não pôde ir, ele tava numa semana super complicada, mas a empresa que ele trabalha mandou um representante e daí explicou como que é a animação, qual o trabalho da empresa, entregou adesivinho pras crianças, eles adoraram. Tinha uma mãe também que trabalhava com cenário, tinha um outro pai que era fotógrafo e aí mostrou, né? Essas coisas de fotografia. Então assim, sempre vai ter alguma coisa que você vai poder participar, que você vai poder fazer. Como eu falei num outro vídeo, tem algumas épocas do ano que a gente assa, né? Bolo, cookie, biscoitinho e manda pra escola. Essa é uma outra maneira que você pode participar, né? Além disso, a escola também vende várias coisas ao longo do ano com preço especial, mas que você está mesmo assim contribuindo e arrecadando fundos pra escola. Então, por exemplo, na escola do RIC, eles têm no final do ano venda de chocolate, na Páscoa também. Eles fazem parcerias com outras empresas e também começa o local, conforme eu já falei, né? Então, na primavera, eles vendem mudinhas de plantas, vasos de flores, esse tipo de coisa. Também tem uma parceria com uma empresa que faz etiqueta. Quem não quer etiqueta pra botar nas coisas das crianças? Na roupa, na caneca, no sapato? E aí, quando você compra através do site, através do link da escola, parte da renda vai pra escola. Então, tem várias coisas e é super importante essa parceria da comunidade com os pais, com a escola, pra escola ser boa, pra escola ter atividades extras, pra poder ter dinheiro pra fazer tudo. porque é uma escola pública que depende do dinheiro do governo e do dinheiro que os pais arrecadam. Por isso que é super importante a participação dos pais. Bom, gente, a dica, então, é essa. Se enfia lá na escola dos seus filhos, vai lá das caras, participa da reunião, mesmo se for pra chegar muda, sai calada, mas pelo menos você escuta, começa a fazer amizade, começa a ficar conhecida e aí você vai ficar mais à vontade pra participar cada vez mais, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha respondido aí as questões sobre o trabalho voluntário e envolvimento dos pais nas escolas, mas se você tiver ficado com mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou adorar responder, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal pra me ajudar, tá bom? Beijo, tchau!